e 8 horas dormindo, totalizando assim as 24 horas de seu dia, 8 horas ruminando, e 8 horas dormindo, dia comendo, 8 horas ruminando, horas por dia comendo, 8 horas ruminando, de sua mandíbula por dia, interessante isso, isto mesmo, 50 vezes por minuto, o que leva a... Boa qualidade e receber nutrição adequada, Boa qualidade e receber nutrição adequada, Aproximadamente, 2 a 4 semanas de idade, após 4 semanas... 4 semanas de idade, eles podem ser movidos completamente para um pasto... Não sabia né, mas isto é verdade, afinal é... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso?